A vacina contra o vírus HPV está sendo oferecida também para os meninos e dessa forma será reduzida a circulação do vírus. Sobre esse assunto vamos conversar agora com Vanessa Veira da Silva, que é gerente de imunização da DIVA em Santa Catarina. Vanessa, o quanto é eficaz essa vacina para os meninos? Bom, essa vacina ela consegue diminuir a circulação dos quatro subtipos que mais causam câncer de colo de útero, câncer de ânus, vagina e câncer de garganta, além dos dois subtipos que mais causam verrugas genitais. E quantas doses os meninos devem tomar? São duas doses da vacina com intervalo de seis meses entre elas, da mesma forma que as meninas. E as autoridades de saúde aqui em Santa Catarina têm incentivado os pais a levarem os filhos aos postos de saúde? Sim, há um incentivo e um empenho das autoridades nessa divulgação, justamente porque o câncer de colo de útero é o que mais mata as mulheres e ele gira em torno de 80% dos casos de câncer em mulheres hoje. E por isso toda essa preocupação em fazer a redução da circulação desse vírus. Muito obrigada pela entrevista. A vacina contra o vírus HPV está disponível em todos os postos de saúde do Brasil.